Estamos de volta com o seu espelho mágico, hoje abordando a questão do assédio, racismo no carnaval, porque já é carnaval, não é mesmo, minha gente? Comigo aqui, a Luísa Alana, linda, tá aqui, representando super bem o movimento Não É Não, e agora eu tenho a honra em receber aqui a delegada doutora Juliana, que é da Delegacia Especializada contra crimes de racismo, sexuais também, raciais, não é isso, doutora? Da mulheres, principalmente das mulheres. Muito bom dia. Bom dia, obrigada, Patrícia, pelo convite. Eu que agradeço, um sábado ao vivo, ensolarado como esse, a doutora Juliana tá aqui, porque eu quero saber de você, doutora. Qual que é, a gente fala tanto em assédio, mas qual que é a diferença entre o assédio e a importunação sexual? Bem, o assédio tem que ter a questão de hierarquia, com relação ao cargo, emprego ou a função. Já a importunação sexual é praticar contra alguém, sem sua anuência, com o objetivo de satisfazer a lascivia própria ou de terceiros, com pena muito mais agravante do que a do assédio. A do importunação sexual, a pena pode chegar a cinco anos, a do assédio da questão da hierarquia, a pena só chega a dois anos. Ah, então a pena é muito maior, né? Muito maior a importunação sexual, que foi criada em 2018, bem recente. Aqui em Belo Horizonte, vocês atendem muitos casos de importunação sexual, doutora? Sim, a gente recebe uma média de dois casos por semana. Por semana, é muita coisa, né? Por semana, muita coisa. Mais assim, coletivos, transportes públicos? Sim, mas em ambientes públicos, principalmente, está acontecendo muito em aplicativos. Aplicativos? Sim, aplicativos. Relata para a gente, como? É, tanto na condição da motorista, o passageiro importunando a motorista, como o inverso, o motorista importunando a passageira. Nossa, olha, é um dado aí muito sério, né? É, não, em todos os casos, a gente já manda para o aplicativo, já fala, o motorista já é excluído, né? E a gente já toma todas as providências legais para que isso seja, para ver que se diminui, porque vem crescendo muito ultimamente esses casos. Doutora, a Delegacia das Mulheres é uma vitória para todas nós mulheres, né? Então, para aquela telespectadora que está sendo importunada, assediada, que não registra, não vai lá fazer a ocorrência, como que essa pessoa pode proceder? Tem algum telefone? Porque tem o Disque 100, que a pessoa pode ligar, mas ela também pode ir até uma delegacia. Como que começa esse processo aí da ocorrência? Sim, o ideal é procurar a delegacia especializada, né, situada no Barro Preto, inclusive durante o Carnaval a gente vai funcionar, né, a gente já funciona em 24 horas, mas no Carnaval a gente vai ter um reforço, uma equipe extra para estar atuando, para ver se a demanda a gente consegue fazer com que ela espere em menos tempo, né? Está tendo esse reforço, porque o Carnaval a gente recebe muitos turistas, né, em Belo Horizonte, e a gente está dando esse reforço aí em Belo Horizonte, inclusive em alguns interiores, onde o Carnaval é mais intenso, né? Pode procurar a delegacia especializada, registrar o boletim de ocorrência, mesmo posteriormente ao fato, mas a gente recomenda que registre, quanto antes melhor, né, para a gente providenciar testemunho, olhar câmeras, que com o passar do tempo fica muito mais difícil a gente conseguir apurar o agressor, né, o abusador. Luísa, isso acontece muito, né, às vezes o folião não sabe, a foliã não sabe que pode denunciar depois, não é isso? É, foi até uma recomendação da própria delegacia no ano passado, assim, porque muita gente, muita mulher é assediada, aquela mão boba, né, ou puxar pelo cabelo, aquele assédio no meio da multidão, o cara vai embora e a mulher fica sem saber o que fazer, às vezes não faz nada, ou às vezes até quem está perto não ajuda. Começa a rir, né? Tem essa coisa de não ter uma rede de apoio, né, que é justamente o que a gente tenta criar, uma rede de apoio. Então, assim, ela às vezes desiste de denunciar na hora e acha que não pode denunciar depois. Então, a gente tenta reforçar isso também, que tá, não denunciou na hora, estava de cabeça quente, não quer, ou não soube como denunciar, pode denunciar depois, vai lá no dia que souber, depois do carnaval, tenta juntar provas, testemunhas, câmera, né, como ela falou. Tudo isso ajuda, né, na prova. Tudo ajuda, assim, se puder, o máximo que puder, pra poder identificar o agressor. E a pessoa que quer denunciar na hora, doutora Juliana, ela pode chamar, por exemplo, um guarda municipal? Sim, qualquer autoridade que estiver presente, né, inclusive eu ressalto aqui que isso é uma ação penal pública incondicionada, significa que não depende de representação de ninguém, basta uma autoridade tomar conhecimento que tem uma pessoa praticando esses atos, registrar o batismo de ocorrência que a delegacia toma as providências. Nossa, e eu tô boba aí, eu não sabia da pena, a pena é muito pesada. É pesada, a gente ainda considera pequena. Pequena, mas eu falo assim, perto do dia a dia, porque as pessoas não têm noção da pena, né, acham assim que pode, ô gatinha, não sei o que, já vai pegando cabelo, já vai dando aqueles beijos, não é mesmo? É, a coxada. E isso tudo é uma acoixada, né? É, pois é. Pois é. Pois é, então, doutora, olha, eu quero chamar aqui, gente, o carnaval de BH, super seguro, né, eu quero ressaltar aqui o trabalho das políticas, porque a polícia civil, assim, a gente tem que tirar o chapéu mesmo, uma polícia investigativa que tá sempre atuante, tá sempre dando uma resposta pra sociedade, a polícia civil, a doutora tá falando que tá com plantão aí durante todo o carnaval, a polícia militar vai também atuar aí com 38 mil servidores policiais militares nas ruas, inclusive esses profissionais tiveram suas férias até canceladas, né? Então a gente tem que chamar atenção pra isso, os guardas municipais, então o carnaval tem tudo pra ser seguro, não é isso, doutora? Sim, sim, esse carnaval, se Deus quiser, a gente vai ter uma incidência bem menor, né, desses delitos, apesar que ano passado nós tivemos, durante o carnaval inteiro, foram registrados apenas 10 ocorrências. 10, o carnaval todo? Sim, o que a gente considera muito pequeno, a gente acredita que foi infinitamente maior, mas muitas pessoas, não sei, talvez por falta de informação, não registraram o boletim pra gente estar apurando, né, até mesmo porque muitas vezes é a mesma pessoa que comete os delitos, então por isso que é importante o registro da ocorrência. A nossa produção apurou, doutora, que durante o carnaval tem aí policiais que ficarão a paisana, sem fardo e tudo mais, entre os foliões, isso vai acontecer? Sim, né, a polícia civil atua lá na delegacia, né, a gente vai estar durante o horizonte inteiro, né, fazendo esse trabalho aí de polícia judiciária, né, fazendo o nosso papel, e a polícia militar, juntamente com a polícia militar e com a guarda civil, pra estar atuando, pra estar levando os casos pra delegacia imediatamente. Então você é engraçadinho, que acha que a polícia fica enxugando gelo, que não vai dar em nada, cuidado, como diz meu amigo Renato Rios Neto, a casa vai cair, vai cair, então não sai aí bancando a besta não, não é mesmo, Luísa? É, e é importante a gente informar muito, assim, né, porque os números são baixos, mas a gente sabe que é por falta de informação, assim, esse crime de importunação sexual que tem, foi de setembro de 2018, então assim, a gente tá indo pro segundo carnaval, em que a importunação sexual é um crime, então nem as mulheres sabem que elas podem denunciar algo tão corriqueiro, e nem os homens sabem que eles estão correndo o risco de ter uma pena tão grave. Essa lei de importunação sexual foi uma vitória também, porque antes a gente tinha um limbo aí, né, como se diz, entre o crime de estupro e de assédio, falava, ah, não tenho o quê, eu vou denunciar o quê, né? Ah, não, é brincadeirinha, é elogio, como diz o deputado, não é, é constrangimento, gente, é muito triste isso, né? Mas eu quero mostrar aqui, pedir a Luísa, pra mostrar o kit, que o coletivo Não É Não vem distribuindo aí para as foliãs, né, durante todo o carnaval, vou pedir o câmera pra poder focar aqui, ó, o adesivo, inclusive eu até tenho uma tatuagem aqui, já estou com a minha tatuagem, o Não É Não, que coisa mais linda, né? Não, não pega muito perto não, gente, a gordurinha do braço, o que que é isso? Não é isso? O tchauzinho assim, né, se balançar, você já viu, né? Ai, 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 e essa cola? E aí os produtos, a gente faz uma campanha de financiamento coletivo, pra conseguir produzir e distribuir as tatuagens, né, no carnaval. A gente distribui gratuitamente as tatuagens. Minha roupa não é um convite. Então, assim, em todo o Brasil, a gente faz campanhas de financiamento coletivo, a gente vende esses produtos pra poder conseguir produzir e distribuir as tatuagens gratuitamente, porque a nossa ideia é espalhar mesmo essa mensagem, de forma que a gente alcance mais mulheres com mais diversidade. Então, a gente vende vários produtos, a gente tem imã, tem parceria com várias produtoras locais, então é legal. Quem quiser contribuir, quem quiser comprar, como que é feito? Aí pode entrar em contato com a gente no nosso Instagram também. Qual que é o Instagram? É arroba não é não, underline. E aí a gente tem todas as informações de cada estado, né? São 17 estados hoje que a gente tá. Cada estado faz uma campanha própria e a gente tenta fortalecer uma rede de produtoras locais. Então, todos os produtos que a gente tem em Minas Gerais são feitos por mulheres de Minas Gerais. Então, a gente fortalece as mulheres de outra forma também. Doutora Juliana, até que ponto o trabalho do coletivo que é feito com essas mulheres é um trabalho preventivo que ajuda também na polícia? Sim. Lá na delegacia, inclusive, a gente tem o apoio psicológico, né? A gente tem psicólogas lá que atuam no plantão pra estar, né? Porque, às vezes, a mulher, ela quer só chegar e conversar, né? A gente tem essa parte de apoio psicológico, a equipe do acolhimento, que foi criada até recentemente na delegacia, pra estar recebendo essas mulheres também. Sobre a educação e conscientização dos homens, a nossa produção entrou em contato com Gustavo Ribeiro. Ele que é um dos idealizadores, né? Do coletivo Machismo Entre Homens. Alô, Gustavo! Fala comigo! Olá, Patrícia, pessoal do Espelho Mágico. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Gustavo Ribeiro, um dos idealizadores do projeto Machismo Entre Nós. Nós criamos rodas de conversas voltadas só pra homens, onde pudéssemos falar aberta e livremente sobre os nossos sentimentos, algo que os homens, em geral, se silenciam, né? Nós fizemos, além das rodas de conversa, grupos de estudo em parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Mulheres da UFMG. E também lançamos, pensando no carnaval, a campanha Não Força a Barra, que foi pensada a partir de debates sobre o machismo e o carnaval, a redução de danos do uso de álcool e outras drogas. E também fizemos uma discussão sobre o assédio sexual e a importunação sexual, que desde 2018 virou um crime no Código Penal Brasileiro. Essa conversa foi muito importante, porque a gente pôde perceber que, mesmo depois de a lei transformar a importunação em crime, ainda não é muito nítido, seja para as mulheres, seja para os homens, quais são as diferenças conceituais entre assédio e paquera. Que esse carnaval seja muito feliz, muito alegre e que todo mundo possa curtir de boa, sem forçar a barra de ninguém. Um abraço, gente! Falou tudo, Gustavo! Um grande abraço, obrigada, parabéns pelo seu trabalho. E ele disse tudo, né, gente? Que esse carnaval seja bem alegre, bem consciente, bem feliz. Olha, antes de chamar aqui o terceiro bloco, ontem eu estive, gente, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, porque um parceiro mandou para mim, deixa eu levantar para mostrar aqui, um parceiro mandou, T-Shop, você gosta de chá? Eu estive ontem lá no Diamond, adoro Shopping Diamond, e um parceiro me chamou lá, o Adão, a Dona Regiane, um grande abraço para eles. Eu adoro chá, né? Aliás, a pessoa é muito acelerada. Vocês tomam chá, gente? Eu tomo. A pessoa é muito acelerada. Então, eles me deram aqui, é um drink, que é um drink de chá. Olha que caixinha maravilhosa que serve também para o presente, né? Esse aqui serve para fazer drink e tudo, mas tem o chá indiano. Lembrando que T-Shop está em todo o Brasil. Eu quero agradecer o carinho com o espelho mágico, né? Que eles adoram o programa, gostam do programa, assistem. Então, vem ser nosso parceiro, viu, Adão? Não espera muito, não. Vem patrocinar a gente aqui, porque a gente traz aqui, ó. Olha como é que você mandou um, eu vou distribuir aqui para as minhas entrevistas, né? Pode pegar um. São três, então nós vamos dar o outro para a Cris, né? Pode pegar um. Que maravilha. Pois é, então está dado o recado, tem T-Shop no BH Shop, no Pátio, tem também no Diamond Mall. E você, gosta de chá como eu? Dá uma passadinha lá. Vamos chamar o intervalo, porque hoje nós temos três blocos e eu já volto daqui a pouquinho. E aí